A gente abre essa edição com uma notícia triste. Um adolescente de 15 anos morreu num acidente de moto em Mirante do Paranapanema. Ele teria pego o veículo escondido da família. Ao vivo de Presidente Prudente, o repórter Rubens Nakato explica como isso aconteceu. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, segundo o que a gente apurou, o padrasto disse que o adolescente saiu de casa, que fica num assentamento rural em Mirante do Paranapanema, a cavalo. Logo em seguida, um vizinho da propriedade veio informar o padrasto que viu o adolescente cair da motocicleta numa estrada próxima. A moto estava num galpão e pertence ao irmão do padrasto. Ele falou aos policiais que ficou chocado com o que aconteceu porque viu o adolescente, o enteado, sair de casa a cavalo. O jovem foi levado pelos familiares ao pronto-socorro em Mirante do Paranapanema e posteriormente trazido para o hospital regional aqui em Presidente Prudente. O adolescente de apenas 15 anos morreu horas depois de dar entrada na unidade. O hospital não informou a causa da morte. O corpo desse adolescente de 15 anos está sendo velado no município de Teodoro Sampaio, onde também será enterrado hoje à tarde. Jéssica. Obrigada, Nakato, pelas informações. Qualquer informação a mais aí da região de Presidente Prudente, você volta ainda nessa edição. Obrigada.